Vamos ver, agora sim. Então, vamos lá. Gente, sejam todos bem-vindos à live da Baderna. Estou aqui, tive que mudar de lugar, porque a minha internet estava horrível. Estou com uma luz ali no fundo. Espero que não atrapalhe, estou tentando aqui ajeitar, mas já já a gente vai estar tudo ajeitadinho aqui, bonitinho. Estamos hoje dando início a esse projeto maravilhoso, esse projeto afetivo, esse projeto que, além de um livro novo, ele fala de uma coisa muito, muito especial para mim, que é uma mulher incrível, bailarina, artista do século XIX e que revolucionou a dança, a arte e o modo de ver e de pensar do artista, vamos dizer, brasileiro. Ela era italiana, mas o artista brasileiro, a arte é do povo, a arte é para todos, e tem que ser e tem que falar do povo e para todos. Não tem momento melhor do que esse nosso início de 2023, com essa mudança que nós vivemos e vimos no dia 1º, da diversidade do povo tomando poder. Isso é a Baderna, a Baderna era isso, né? Boa tarde, Marília Giannini, que é minha mãe também, pesquisadora há 15 anos dessa figura incrível que é a Baderna. A gente vai falar um pouquinho dela, vou colocar aqui para vocês a logo do projeto. Memoricídio, o que é o memoricídio? Memoricídio é o apagamento de todas as coisas. É o apagamento da história, é o apagamento das mulheres, é o apagamento da memória do nosso povo. E isso aconteceu com a nossa Baderna. Boa tarde, Marília, tudo bem? Eu vou te chamar de mãe, tá? Posso? Posso? Você é minha filha? Boa tarde, mãe, tudo bem? Tudo, e como é você? Comigo tudo. A gente entrou um pouquinho aqui no susto, né? Deixa eu passar aqui para as pessoas que estavam tentando entrar, como é que estamos agora, para que elas possam entrar. A gente já está com o Moacir Davi, a Andresa Crossetti, que também é atriz e que vai ser uma das leitoras do audiobook. O projeto Baderna é viabilizado pelo PROAC, PROAC direto da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. E ele é um projeto multiplataformas. Então, o Baderna vai ser um e-book, também um audiolivro e também um livro físico. A ideia é que a história dessa mulher incrível, dessa bailarina oitocentista, possa chegar a todos os públicos, né? Romper barreiras, então, quem prefere ouvir, vai ouvir. Quem prefere ler o livro físico, vai ler o livro físico. E quem quiser, vai ler online. Deixa eu continuar aqui mostrando para as pessoas aonde estamos, que está todo mundo aqui me dizendo, ué, cadê, cadê? Estamos aqui. Mas também vai ficar gravado. Então, uma boa tarde. Quem vai assistir mais tarde. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, eu queria falar que hoje, no dia 3 de 1 de 2023, fazem 131 anos da morte da Baderna. da Maria Baderna, Marieta Baderna. Eu li recentemente, estou lendo o livro da Pauline Chigiani, e ela diz que Maria, Maria de quê? Maria não é um nome de mulher. Maria é mulher. Eu achei isso tão lindo, e eu acho que tem tudo a ver com a nossa live de hoje, que nós estamos falando de uma Maria, uma Maria italiana, uma Maria que começou a dançar muito cedo, ainda com 11 anos, na Itália, e que arrebatou a Itália, virou a primeira bailarina, a bailarina absoluta, um cargo, uma malcunha, que era dado para pouquíssimas, e ela, muito jovem, foi nominada assim, bailarina absoluta do Scala de Milão, na época da Revolução Austro-Húngaro, onde a Itália estava tomada, e ela e a família, principalmente o seu pai, eram defensores da Itália livre. Eram carbonários, eram anarquistas, revolucionários, e por isso precisaram vir ao Brasil e se exilar. Mas no sangue, a Maria já trazia essa revolução, ela já trazia essa vontade de justiça, e no Brasil não foi diferente. Bom, a Marília Giannini vai falar muito melhor que eu, ela conhece cada detalhe, cada mínimo aspecto da Baderna. E a primeira coisa, quando nós descobrimos a Baderna, nós descobrimos tardiamente. Na família, não se falava nela, falava-se muito no Joaquino Giannini, que é o nosso maestro maravilhoso, que foi professor, inclusive, do Carlos Gomes, tínhamos músicas, tínhamos inclusive um disco, eu lembro, um LP, que a gente ouvia em casa, com música dele, mas não se falava da Baderna, estranhamente, porque o meu avô era um grande contador de histórias. Então, o que você, já falando de memoricídio, por que você acha que houve esse apagamento dela, não só na história, mas também até, inclusive, em família? Não posso explicar, porque meu pai contava todas as histórias da família, dos antepassados dele, falava demais no Joaquino, mas nunca, que é o Jeanine, mas nunca falaram da Baderna. Mas eu também nunca, como eu era criança e depois adolescente, eu nunca pensei numa filhavó, só pensava, só lembrava e só sabia do filhavó famoso, grande maestro, do arquivo de... Quando eu já casada e já morando aqui em Curitiba, meu sogro resolveu fazer arco-genealógica. Eu nem sonhava em computador, nem arco-genealógica, e nada. Eu era uma dona de casa, cuidadora dos filhos e dos netos. Então, eu comecei a fazer, a procurar, ajudando meu marido, a procurar a genealogia da família poloneira lá do poloneiro do meu marido. E, uma tarde, eu virei para o Paulo e falei, Paulo, eu vou fazer a minha genealogia. Ele falou, que genealogia? Você não sabe nada, como que você vai comentar? Eu falei, eu sei mais do que você pensa. E peguei uns livros que eu tinha dado pelo meu pai e fui atrás do Jeanine. E comecei a fazer, a pesquisar, para notar tudo que era possível sobre o Jeanine. Mas, na minha cabeça, estava, se ele é meu trisavô e se eu tenho um trisavô, aonde está a trisavô? Quem é essa mulher? É uma dona de casa? Ela era brasileira, portuguesa, italiana? Quem era ela? Que mulher mais apagada porque não falam dessa mulher? Isso é impossível. Isso eu pensava, tinha na minha cabeça. Mas, eu comecei a pesquisar o Joaquim e, ao lado dele, sempre estava Rosino Stocken, Augusta Candiani e uma bailarina, Marieta Baderna, italiana, Augusta Candiani, também italiana, e a sócia de francesa, cantora linda. Eu virei com o Paulo, uma tarde, porque ele começou a... Sabe como é que é marido? Aquela de coisinha, aquela de implicância. Ele falou, você nunca vai achar essa atrizavó, porque nunca contaram que a atrizavó morreu nova. Eu falei, pode ser, mas eu acho que eu já achei a minha atrizavó. Pelo meu coração, está falando, é a italiana, a bailarina, Marieta Baderna. Foi aquela gargalhada geral aqui em cima. Eu falei, se é ou se não é, passou a ser. Porque eu resolvi eleger ela a minha atrizavó. E daí eu preparei a pesquisa do Joaquino e entrei de cabeça na Marieta. Mas nessa época, em 2006, tinha muito pouca coisa na internet que eu conseguisse achar a Marieta. Também porque eu não tinha experiência quase que nenhuma de computador. todo mundo aqui em casa usava computador. Eu era o zero à esquerda do computador. E comecei a procurar, procurar, procurar. E comecei a conversar com o pessoal da família, ligar, telefonar para todo mundo e procurar pelo Facebook. Pessoas que fossem de anime, que eu conhecesse pelo nome, que fossem meus primos, meus parentes, meus tios. mas ninguém sabia falar nada. Só falavam do maestro, do maestro, do maestro. E aí eu comecei a entrar na Itália, mandar e-mail para tudo, quanto foi lugar. E todo mundo fala que é difícil receber a resposta. Mas eu sempre recebi as respostas e consegui fazer a minha árvore genealógica. Recebi certidões da Itália. E comecei a procurar pessoal no Brasil que escrevesse um pouco sobre ela, pessoal das universidades. E conheci, quer dizer, pela internet, a professora Beth Rabetti, que é uma professora da Univir. Mandei e-mail para ela durante um ano, falando que eu era a trimestra da bailarina Marieta Baderna, porque aí eu já tinha a prova que eu era pela documentação que eu já tinha conseguido. Mas ela não me respondia de maneira nenhuma. Eu já aborrecida de resolver mandar um e-mail para ela falando que eu tinha a documentação da Marieta Baderna, achei que eu tinha chegado da Itália, e que eu tinha os filhos da Marieta Baderna. E que eu podia falar nisso porque eu estava sentada, eu estava sob a documentação, eu tinha documento. Ela me responde, eu dei pulos e cambalhotas de alegria, porque eu estou meia louquinha, né? Comecei a gritar, berrada, de casa, aí eu respondei outro e-mail para ela, pedindo como que eu podia falar com ela, que se ela podia me matar passar um telefone. Ela passou, mas isso, ela sábado, veste, era o dia das mães, no Rio de Janeiro, como se fosse. Isso já era em 2009. Eu já tinha três anos de pesquisa. Aí ela me passou o telefone e aí o Paulo falou, não liga hoje que é sábado, amanhã é dia das mães, dá todo mundo ocupado, todo mundo é nós, tem família, deixa para a segunda-feira. Mas no domingo, dia das mães, eu estava alucinada, acabou o dia das mães, era fim de tarde, eu falei, aí eu vou ligar, porque é fim de tarde, todo mundo já se acerrou, já acabou o almoço, ela tem que me atender, porque amanhã ela trabalha, como que eu vou falar com essa professora? Liguei, ela atendeu e foi de uma gentileza ímpar. Aí ela me fez um monte de perguntas e perguntou se eu tinha a mesma documentação, falei que eu tinha e podia mandar para ela. Ela falou, não, faz uma coisa, vê um hotel perto da sua casa que eu vou com um saludo, pode ser, você pode me receber. Eu falei, lógico, a senhora pode vir a hora que a senhora quiser aqui em casa. A senhora vê tudo que eu tenho. aí, aí, tudo que eu tenho. A senhora, a cabeça, não vai vir a ver, a senhora, meu Deus, disseram, eu vou chegar aqui, mas a mulher é uma louca, sem nada que me dissesse. Bom, mesmo assim, nós combinamos, marcamos o hotel, marcamos o dia e eles vieram. Eles vieram e eu os recebi aqui em casa, mas a professora não pode vir até de casa. E eram dois alunos dela, de doutorando, o Péricles e a Aline. E foi aí, e eles falaram, eu vou ficar muito pouco tempo, vão ser apenas umas duas horas. Eu pensei, duas horas, pelo material que eu tenho, será muito de pouco, tempo. Mesmo assim, eles vieram, olharam e ficaram espantadas com tudo que eu tinha. Eu me lembro que o técnico falou, dona Marília, a senhora tem material que nós, a universidade, não temos e não conseguimos. Aí o meu marido... E esse foi o primeiro impulso, você ainda não tinha do tesouro que você tinha nas mãos. O material que eu tinha, eu estava fazendo mais uma parte genealógica, aí me despertou que eu ia fazer mais a parte histórica dela. Porque, para mim, eu só pensava em genealogia. Onde nasceu, onde bastou, onde foi registrado, como que eu pego, quem foi o pai, a mãe, a avó, o bisavô, todo mundo da parte da Itália que eu não sabia nada. só sabia quem era o pai dela. Mas eu já tinha achado muita coisa do pai dela já vindo com ela para o Brasil desde que eles saíram de Gênova. Aí, eles falaram, ficaram o dia, acabaram ficando o dia inteiro comigo, almoçaram, ficamos aqui, foi um dia maravilhoso. eles falaram que iam para o hotel falar com a professora e falavam qual era o material que eu tinha e talvez eles voltassem à noite e eles me ligariam. Não voltaram. Eles convidaram que voltaria no outro dia, mas que eles iam ficar também pouquinho tempo. Eu falei, mais no outro dia inteiro. Já fui para a cozinha preparar comida, preparar lanche, um monte de coisa para servir para eles. E aí, eles me ligaram no outro dia de manhã. Olha, nessa live tem muitos interessados. Na hora de ir. Tem muitos interessados na baderna. Deixa eu te interromper. Tem muitos interessados na baderna aqui. Então, agora, todos sabem que você serve delícias, aí que vão todos querer vir assistir a sua pesquisa. Gente, todos esses cadernos lá no fundo, são pedaços da pesquisa. Eu sou da época de pesquisa. Deixa eu só responder aqui. Responder a Andréia, que perguntou quem criou o memoricídio. O memoricídio é uma palavra que já existe, Andréia, como essa ideia de apagamento da história, da memória. Mas a professora doutora Constância Lima do Arte é a que usa para nós mulheres. Ela iniciou uma pesquisa também há alguns anos sobre as escritoras do século XVIII e como essas escritoras foram apagadas da nossa história, assim como a Baderna. Isso é o que mais intrigava, assim, intrigava a minha mãe, me intrigava, ainda me intriga, de como as mulheres, quando são protagonistas ou quando eram, espero que agora a gente esteja mudando esse quadro, esse ano de 2022 foi sensacional, porque foram centenas de desenhos premiadas na literatura, mas como existe esse apagamento? Quando a mulher é protagonista, ela vira sinônimo de coisas que desagradam as pessoas. Isso é muito interessante. Pode continuar, Mãe. Essa professora chegou a falar que memoricídio é o assassinato da memória, da história de um personagem, de uma personagem. Porque não matam... E de uma personagem real. Só matam as mulheres. Mulher, pecadinha, sempre jogada no canto. E do lado de todo homem existe uma grande mulher. Ou na frente. E a Marieta foi uma. Ela foi na frente. Ela foi na frente. Mas aí, depois... Depois da baderna, depois da baderna, várias e várias outras pessoas te procuraram e te encontraram. Vou aproveitar essa janelinha aqui. Antes de você retar essa janela para dizer que entre essas pessoas, uma delas foi a Ariadne da Mística, e que ficou muito Nossa Amiga. Aliás, todo mundo que vem acaba ficando muito Nossa Amiga. E que vai sair um documentário, espero que já no ano que vem, sobre a Marieta pela Mística. Ainda não sabemos bem... Ainda não sabemos bem como, só sabemos que a diretora vai ser a Gisele Barroco, da O2, maravilhosa, sensacional. e é só emoção saber disso. Porque junto com isso, mais ou menos paralelo, a gente está caminhando com o livro e, por incrível que pareça, nessa pesquisa de 15 anos, de descobertas, ainda agora, falando sobre o livro, eu ligo, mãe, como é o nome mesmo daquela pessoa para poder colocar ali naquele capítulo e a gente descobre novas coisas. Entre essas coisas, uma das descobertas recentes que nós fizemos foi que já na Itália a baderna dançava em prol da Revolução. Quer dizer, já na Itália ela ganhou esse apelido de Musa da Revolução. E aí, ela era carbonária, mãe. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente o que é ser um carbonário, o que é esse momento político que faz com que ela saia da Itália e venha parar no Brasil. Muitos dizem exilada, mas também convidada para dançar. Na verdade, desculpa, eu tenho que... Não, é isso que eu quero saber. Ela teve exilada, de fato, porque ela teve que fugir da Itália, sair da Itália até da Europa. Ela não tinha como ficar, trabalhar, continuar na Europa. E aí, a... a sorte... Não tinha devido ao momento político. Como é que é? Ela não tinha devido ao momento político. a sorte dela foi o professor Belo Carlos Blasi e a anunciada a esposa do Carlos Blasi. Eles escreveram, eles eram amigos do Joaquim Gianni, que era uma época que estava no Brasil, no Império de Pedro II, trabalhando no teatro São Pedro de Alcântara. Nessa época em que o Joaquim recebe uma carta do Blasi, parou-nos da bailarina e do pai dela, o médico, político, carbonário, revolucionário, que se davam saírem da Itália e que, no momento, o melhor lugar seria o Brasil. Ele estava indo à Europa buscar artistas para o teatro São Pedro de Alcântara. Aí ele vai à Itália, encontra-se com eles, que eles estavam escondidos, tinham saído de Milão. Eles, que eu digo, o Antônio e a Marieta, pai e filho, saíram de Milão e estavam escondidos, passando necessidade em Gênova. Aí eles vêm com o Brasil junto com outros artistas, ao todo. fala, em todas as pesquisas que eu fiz, que eram 55 pessoas. Num bergantim, Andréia Doria. Ele está ainda em junho de 49, de Gênova e chega no Brasil em 1º de agosto de 49. Agora, deles serem carbonários, eu também não sabia o que era carbonaria, eu sabia o que era maçonaria. Carbonaria é um dos galhos, é um ramo da maçonaria. Chamava-se carbonário porque eles se reuniam escondidos do governo, da... eles escondiam nas minas de carvão. Carbonário era um dos carboeiros e tinha um carbonário no mundo inteiro. Eu não conhecia os carbonários, eu conhecia os maçons, sempre ouvi falar na maçonaria, mas não na carbonaria. E é a mesma coisa, praticamente. Então, na verdade... E a coisa linda que a gente descobriu do símbolo, o símbolo dos carbonários, gente, ele é como o símbolo dos maçons, aquela... o compasso, mas aqui ele tem uma foice, na verdade é um canivete para fazer o quê? Enxertos em árvores. Eles eram, para os portugueses, eles são chamados de maçons florestais. Então, eu achei isso tão lindo. É óbvio que, eventualmente, o canivete tinha outras utilidades. Eles, afinal, estavam numa revolução. Mas o símbolo em si é muito lindo. Mãe, tem muitas perguntas aqui chegando. Deixa eu te falar algumas, assim. A Andréia quer saber se você deu essa documentação para a Beth, na época. Nós procuramos documentação, sim. Eu dei alguma coisa para ela e ela me deu a certidão de nascimento, eu só tinha o batismo da Marieta. E ela encontrou, porque eu procurava no Brasil. Tá. E outra pergunta? Não contigo, parou. Travou. Tá travado, Paula? Travou. É, deu uma travada, mas agora acho que voltou, né? Voltou. Agora voltou. Você tinha dado a certidão de nascimento, né? Para a Beth. Ela atendeu a certidão de nascimento. Ah, tá. Eu procurava aqui no Brasil a certidão de óbito do pai dela e não achava. Eu sabia onde é que estava, sabia qual era a igreja, qual era o cilitério, mas não se importa, não existe. Pelo menos, eu fiquei um ano dentro dessa igreja, São Francisco de Paula, e não se consegue. Aí a Rabete encontrou, porque ela tinha a espada na Itália, e ela trouxe de lá, dizendo que a certidão em tal lugar como a igreja tudo confirmou o que eu sabia. E foi maravilhoso ela ter me arranjo e encontrar isso, porque aqui no Brasil ninguém tinha, só ela. Outra pergunta. A Andréia é a Andréia Carvalho Stark, que também está fazendo uma pesquisa, na verdade, ela é uma pesquisadora no assunto, sobretudo da música, do século XVIII. E a Andréia está fazendo um livro, ou já fez, sobre a Candiane, que é outra maravilhosa da época da Baderna, que inclusive a gente tem a teoria que ela ninava os filhos da Baderna para dormir, com o seu canto, a sua voz de diva maravilhosa. E a Andréia pergunta, a Baderna tinha mães, irmãos, quando veio para o Brasil? Eu pensei que a Baderna, quando eu comecei a pesquisa, ela tinha morrido, a mãe dela tinha morrido no quarto dela. Mas depois, com toda a documentação que eu recebi da Itália, eu descobri que a mãe dela morreu aos 85 anos, aonde foi enterrada, eu tenho a acertidão de óbito, eu tenho tudo da minha tataravó, da minha tataravó, da minha tataravó, ela está enterrada na igreja, no cemitério da igreja de Castelo de São Giovanni. Eles eram uma família importante do lugar, da cidade. Porque eu não entendo bem a Itália, eu sei que o Estado é em Liga Romana, a cidade é a Piacenza, e a freguesia, eu acho que é um bairro, é como se fosse um bairro, é Castelo de São Giovanni, é uma localidade. Eu acho que é um bairro, sim, como em Portugal, a freguesia de Estrela, a freguesia de Castelo de São Giovanni. Eu não tenho certeza porque eu não conheço a Itália, eu conheço alguns outros países da Europa, mas da Itália eu não conheço. A igreja de Castelo de São Giovanni tem acoplado a igreja num pequeno cemitério. E a Luísia Guiani, Baderna, está enterrada nesse cemitério amanhã. E aí a Itália, a Prefeitura de Castelo de São Giovanni, me mandou a certidão de nascimento de todos os... Cópias, lógico que não, de Budavia original. Cópias de todos os irmãos. Eles são dez filhos. A Marieta é a nona, é a caçula. Então, eu tenho esse material todo. Tá. E aí vamos pular para o Brasil. Viemos para o Brasil, né? Ela saiu da Itália, fugindo dessa ocupação austro-húngara e ao mesmo tempo convidada pelo imperador para dançar aqui, bailarina absoluta que ela era, né? Na Itália. Eu não sei o que é o imperador, mas pelo Tiago São Pedro de Alcântara. Apesar que ela apresentou a corte da Tereza Cristina, a mulher do imperador, ela frequenta, porque isso eu tenho em documentos, que eu achei em jornal e tudo. porque a Tereza Cristina era italiana da 2ª de Milão, na 2ª de Milão, na 2ª de Sicília, e era muito amiga do Joaquino. E aí ela vem para o Brasil e chega aqui, nesse Brasil oitocentíssimo. Ela tem que cantar no Brasil, porque ela já, quando ela chega, fica muito sol, muito brilho, isso pelo menos fala no livro do Corvizia e fala no jornal. Ela ficou encantada, porque ela saiu daquele frio, daquela, da Itália, daquela nebrina que existia, né? Então aqui, ela ficou encantada encantada com o Rio de Janeiro, com a velhina. Pô, apesar que o Rio de Janeiro daquela época, essa idade, ainda não era o Rio de Janeiro, né? Era muito pobre. Não, era o Rio de Janeiro daquela época, né? Era o Rio de Janeiro selvático, quase ainda, né? Eu queria... Mãe, eu queria que você comentasse essa imagem que eu estou colocando aí, porque a abaderna, né? Ela é essa figura que está na tela mais na cor de sepia. Do lado dela é a Candiane, né? Não. Não, não, é a Stoltz. A abaderna é do poço para as bailarinas. Essa que está do lado direito é a Rosina Stoltz. A cantora... Que é muito confundida. Que é muito confundida, né? Eu acho que é com todo mundo que coloca essa imagem como da abaderna, como não sendo. Eu tenho uma amiga que tem isso aqui em casa, em Curitiba, e ela achou para mim... Porque muita gente me ajudou em pequenas coisas da pesquisa também, que muita gente se interessou, e ela achou que na Biblioteca de Paris esse retrato foi o da Rosina Stoltz. Ela cantou muito no teatro São Pedro de Alcântara, regida pelo maestro Joaquim de Aline. É, eu quis colocar ela porque... Ela que é a abaderna, ela não é a abaderna. Não, essa é a Stoltz. A Andréia já está dizendo que não é a Candiane, não é não, é a Stoltz. Eu que me confundi aqui na emoção. Na emoção de falar. Eu tenho um retrato da Candiane, quer dizer, uma imagem, e tenho a vertidão de óbito da Candiane. E aí, bom, enfim, ela chega no Brasil, fica encantada e vai dançar, né? Tem a sua estreia, que é o Ilmaile de Fate. Em 29 de setembro, de 49, ela chega em 1º de agosto e vai dançar. Agora, eu descobri, agora há pouco tempo, que no bergantinho que ela veio, o coreógrafo desse balé veio com ela, o Vale. Ah, sim, a Poupa, você descobriu isso. Que o coreógrafo, a pessoa que escreveu a coreografia do balé, também veio com a companhia. E hoje eu achei a bailarina que guardou por 50 anos o poste. Se nós temos uma imagem da Badena, hoje em dia, nós temos, porque essa bailarina, Carla Prato, guardou no escala de Milão. e eu consegui também o e-mail do filho dela. Eu vou atrás dele para ver onde está esse poste. Porque é a única imagem que nós temos. Porque pelo que eu li, pelo que eu pesquisei, os revolucionários destruíram tudo o que pertencia à Badena. Entraram pela escala de Milão. E o poste era esse, não é? E esse é o poste. O poste era esse. Que é a única imagem que a gente tem dela fora alguma foto ou outra de família. Essa imagem é da Laritana, ela com 16 anos, e em volta, pelo que dizem os historiadores, seria vários personagens que ela fez, mas nós temos um pouco de dúvida que eu e a minha mãe olhando e pesquisando, pelo ano em que foi feito esse retrato, era o ano em que ela estava dançando a Laritana. Então, a gente pensa que talvez todas essas que sejam as ciganas. Na verdade, as ciganas, as personagens, a personagem da cigana. Uma coisa que eu achei muito interessante antes de entrar no Brasil, que eu quero falar do Brasil, é que isso me tocou muito, assim. Enquanto ela dançava, na época, sempre, abria-se uma ópera, essa ópera era, talvez não completa, mas alguns números dessa ópera eram executadas, e na sequência vinha o balé. Então, ela dançou, por exemplo, depois da ópera Hernani, do Verde, que na época era um furor de sucesso, assim. pelo que eu li, o Hernani arrebatava o público. Então, na verdade, ela já vinha nesse sucesso estrondoso antes mesmo de chegar no Brasil. Esses compositores não eram clássicos, eles eram os compositores da época, os contemporâneos da Baderna. Bom, aí ela chega no Brasil, estreia, e a estreia dela é um sucesso absoluto. Você encontrou nos jornais as críticas, né, dizendo, inclusive, que a civilização começava pelos pés, que o Brasil estava agora inaugurando a civilização a partir da dança dessa fada, dessa sylph, dessa bailarina que arrebatou os jornalistas, os críticos, enfim. Me conta um pouco. a juventude boêmia que passou, que então os fãs dela se passaram a se chamar de Baderneiro, porque batiam os pés. Eles ficavam tão emocionados, tão excitados com o balé dela, que eles, em vez de salgarem batendo palmas, eles batiam os pés. Faziam a patuscada, que chamam patuscada. E aí também eles passavam a ser Baderneiros, porque eles caíam atrás dela, atrás do carro, do coche, que ela ia para a casa dela, para a residência dela, eles iam gritando pelo nome dela, Baderna, Baderna, Baderna. E muitos homens, ela também ficou malquista. entre esses fãs... Ela ficou malquista pelas mulheres... Não, pode não. ...do Rio de Janeiro, porque os maridos deixavam as mulheres em casa e iam sozinhos para o teatro para ver a Baderna, porque ela dançava e fazia a parte que as outras bailarinas não faziam. E não havia bailarinas também chegavam para o Brasil. E ficavam encantadas, porque ela levantava as pernas e as mulheres iam mostrar com todo o zelo, o máximo que podia mostrar era o pezinho. E o passo, o passo... A Andréa está dando até essa ideia sensacional, Andréa, muito obrigada, de a gente falar com pessoas de balé, porque cada um daqueles pais tem o seu nome, é um passo identificável na dança, esses do pôster. E o passo do espacato foi criado para ela, pelo Carlos Blasi, que era o professor dela e depois o... O coreógrafo que criou, porque... E ela que fazia, que foi a primeira que conseguiu fazer os pacates. Pelo menos eu li isso e tenho isso anotado. Se é a verdade de quem escreveu... É, não, você tem muitas, muitas reportagens, tanto da época quanto modernas. É. Cada jornalista, cada pessoa que escrevia, se dizia que passou o bel prazer, né? Eu li, inclusive, uma tese que fala dessa transformação da baderna, de por que o nome dela foi parar prejorativamente, chegou até nós prejorativamente, né? E ela começa a analisar a maneira como os críticos da época falavam dela. Então, eles falam elogiosamente, mas sem esquecer que a gente está no século 18, 19, desculpa, e que onde a mulher, se hoje é objetificada na época mais ainda, causava uma estranheza ainda maior, uma artista, uma bailarina, uma mulher linda em cena, dançando e fazendo coisas que o Brasil não estava acostumado, e que essa construção começa lá, nesses jornais, onde claramente ela pinça alguns momentos, se alguém quiser a tese, pode me procurar que eu disponibilizo, é incrível esse trabalho, e onde os jornalistas começam a construir isso, de que Marieta, Marietinha, bonita, linda, bonitinha, coisas que a gente sabe que não tem a ver com a arte, com a dança que ela estava fazendo, mas sim com aquele imaginário que aquele homem constrói, de que aquela mulher que está fazendo aquelas coisas no palco estaria disponível para ele, mas não estava. pelo menos pelo que nós encontramos na pesquisa. Inclusive, essa construção de que ela se tornou uma mulher de muitos homens, ou viciada em abicinto, uma série de outras alcunhas que ela foi ganhando ao longo da história, também tem a ver com isso, com esse pagamento. Essa tese é muito interessante, André, eu vou passar para você, mas se mais alguém quiser, a gente está aqui com o Fabrício Machado também, que escreveu uma poesia para a Baderna, ele conversou com você, lembra? Ele te mandou a poesia, ele também pesquisa, ele quer fazer um filme também, no caso dele, ele está querendo fazer uma ficção, acho sensacional, o Fabrício, todo mundo gostando, todo mundo falando que é interessante, a história da Baderna, ela arrebata as pessoas, até agora eu fui para a Tunísia com o meu espetáculo, e contei para a minha produtora local essa história, ela falou, meu Deus, você tem que escrever esse livro, então é uma história que de certa forma veio à luz, claro, que por 15 anos de pesquisa da minha mãe, incessante, postando e corrigindo, e mandando para os escritores, e encansado. Fazendo amizade com muitas pessoas que vieram aqui em casa, jornalistas, se tornou um grande amigo meu, foi o Márcio Bueno, que escreveu a palavra, a palavra, que me quer dizer, a mãe do meu, por 14 meses. É a... A origem curiosa das palavras. Aliás, a primeira vez que eu ouvi falar em Baderna, eu nem sabia que ela era minha tetra-avó e sua trisavó, foi pelo Jô Soares, no programa dele, eu acredito que tenha sido a entrevista do Márcio, nem sei. A Baderna é a Baderna. É, e ele contando essa história, né? Mas, além da Baderna, a sua pesquisa desagou em muitas mulheres incríveis, assim, é importante falar isso, que a Baderna é uma figura histórica, mas, além dessa figura histórica, todas as histórias que ela foi descobrindo também vão se tornar um segundo livro, que está sendo escrito aos trancos e barrancos, mas com histórias incríveis, né? E a história é contada, mesmo dentro das famílias, infelizmente, pela perspectiva, ou até agora, assim é, vai mudar, né? Pela perspectiva do homem, a mulher está sempre ali no segundo plano, ou estava. As minhas amigas contistas, escritoras, estão todas assistindo aqui também. Bom, mãe, vou mostrar mais uma figura aqui. Você quer mostrar o Márcio, o livro do Márcio? Eu acho interessante, você podia falar isso um pouco, para quem ainda não conhece a Baderna. Eu fico aqui em casa por três dias, olhando tudo que eu tinha, conversando, nos tornamos um grande amigo, somos amigos de conversar todos os dias pelo WhatsApp, e ele fala da Baderna. E a coisa que, eu fiquei encantada com o Márcio, assim que ele entrou aqui em casa, ele falou para mim, você sabe que eu casaria com a Baderna? Eu falei, então você é meu trisavô. E eu não sabia que eu tinha um trisavô. E ficou nisso. Uma coisa que eu gostaria de falar. E o Joaquim não se contorceu lá no túmulo de ciúmes. Quando o pai da Marieta Baderna desaparece e para de dançar, que foi o canto do Cisne dela, em 1855, os pesquisadores não se ligam em datas, não viram que ela desaparece e em 1856 ela tem filho, que ela desaparece porque ela está vivendo, está casada com o Joaquim, construindo família. E o Corrinho tem um outro. Mas eu acredito que isso... Fala. Não, eu acho que isso faz parte desse interesse, desse apagamento, entendeu? Desse memoricídio, dessa... É muito mais interessante uma figura de uma mulher do que de uma mulher. Porque uma dona de casa vai ser uma artista, né? O homem, sim. É mais interessante a gente escrever que a mulher é uma bacante, é uma prostituta, é uma ébria. É mais interessante para a história, para o que você vai escrever no livro, do que você falar. Ela se tornou uma dona de casa, cuida tendo um filho, um turano. E essa imagem, mãe? Que está na tela dela. é uma caricatura dela, do poster dela. E aqui embaixo, dizem que é... Eu acho, para mim, que é a imagem do João Aquino, encantado, apaixonado por ela, como um cupido, querendo mandar uma seta para a maderna. Porque, para mim, pelo que eu ligo no povo de mim e pelas pesquisas que eu fiz, eu acho que o namoro deles, o flerte deles já começa desde a Itália, desde Gênova, antes de eles partirem do Brasil, no navio. Porque eles se importam. Ela chega em 49, em agosto. Estrela em setembro. Em março, de 50, ela tem a febre amarela, ela e o pai. E perde o pai. O pai morre no início de abril. Ela fica sozinha no país desconhecido. Ela tem duas recaídas. E já, em 51, ela já está indo para Recife, dançar, com o Joaquim e a Fandiane. A Fandiane ia cantar e ela ia cantar no São Cicadelo. E a febre amarela foi um momento muito... A febre amarela foi um momento muito forte. volta para o Joaquim. Em 52, ela volta para o Rio. Em 53, o Joaquim volta à Europa para buscar a artista e ela volta para Recife e fica até 54, dançando. Em 54, o Joaquim volta, ela volta, porque eu tenho todas as viagens, tudo documentado. Ela volta para o Rio de Janeiro. dança mais um pouco nos intervalos de ópera. Em 55, ela desaparece e em 56 começam a nascer os filhos. Então, só outro Joaquim. E essa imagem? Essa imagem é um incêndio do teatro São Pedro de Alcâmbia que fizeram a caricatura do Joaquim carregando as cadeiras tudo do teatro e ela empurrando ele. Então, essa imagem... Como ela está feirinha nessa caricatura. Essa imagem, sim, como a anterior, elas são imagens publicadas em jornais da época, são disponíveis ao público que pesquise o Jornal do Comércio na época. E se você olhar o rosto dessa imagem, se você olhar o rosto dessa imagem dele, do Joaquim, você vai ver que é o mesmo da imagem anterior. Então, a sua teoria, acabo de comprovar, agora que eu pensei, está correndo. Na mesma orelha, pontuda, enfim. O teatro pega fogo. A vida da Baderna foi muito, como de todas as pessoas reais, conturbadas. ela chega no Brasil e um ano depois, ela perde o pai para a febre amarela, que foi um momento muito parecido com o que nós vivemos há pouco tempo com a pandemia, com muita gente morrendo, com negacionistas. A gente, lendo a história da época, chega a dar uma coisa, porque é muito parecido, é tudo o que foi acontecendo. E aí, ela perde o pai, ela fica sozinha num país estranho, só com o Joaquino. O Joaquino ajuda, inclusive, a enterrar o pai, né? A enterrar o pai dela, porque ela está doente. E aí, em seguida, ela volta a dançar, vai para Recife, volta. O teatro pega fogo, quer dizer, foi uma sucessão de acontecimentos que você... Eu acho que no período deles, duas vezes. E ela era uma mulher muito agetizada, porque ela criou os filhos maravilhosamente bem. Todos os filhos falavam três idiomas, todos os filhos aprenderam canto, aprenderam instrumentos musicais, aprenderam pintura e desenho. Eu tenho até o diploma, um dos diplomas do meu bisavô, que também se chama Antônio, que ela deu o nome do pai dela para o filho. Bom, e aí, num determinado momento político, eu, assim, bato muito nessa tecla de que foi um momento, ou é, o que nós vivemos, nós somos seres políticos, num determinado momento político, ela começa a ser boicotada nos teatros. Muito pelo preconceito, porque ela introduziu o Lundu na dança, o que para ela era uma coisa natural, já que ela já dançava a cachucha, que é uma dança folclórica italiana, então, para ela, nada mais natural do que introduzir... A cachucha é espanhola. Ah, espanhola. Do que introduzir uma dança natural, né, do povo da época que vivia no Rio de Janeiro. As nossas ruas, eu li uma outra tese de um médico que veio para o Brasil, as ruas eram pretas, as ruas eram negras, porque as pessoas que se consideravam elite não andavam pelas ruas, eram carregadas... Então, ela vê aquilo, aquela riqueza daquela dança, daquele requebrar, daquele... Olha, eu fui para a Tunísia, e a Tunísia nem é um país negro, mas é um país africano também, embora muito árabe. E eles têm essa tradição, né, do tambor, que a gente assistiu na abertura do festival, essa orquestra de tambores, e aquilo bate dentro da sua alma. Então, imagine você assistir na rua, é como assistir uma escola de samba, né? A mulher viu, peça atenção na fala, ela viu as negras, as mulaias, dançando... Um movimento maravilhoso com roupas que não era roupa da europeia, pesada, até o chão. E ela leva isso para o palco, começa a ser boicotada. Também ela não tinha um coreógrafo, como se fosse o Carlos Blas na Itália. Então, ela mesmo criava, em cima dos passos dos baileiros clássicos, ela criou, ela colocava as danças africanas que ela se cantou, se apaixonou. mas ela já tinha um fã-clube que não aceitou esse boicote, né? E daí surge esse termo, assim. Eu estou tentando voltar para isso, porque algumas das pessoas, eu acredito, que estão assistindo a live ou que vão assistir depois gravada, ainda não estão, talvez, ainda não conhecem esse detalhe, né? Baderna é um verbete único que só existe no nosso português brasileiro, né? Está entrando aqui agora a Dani Calisto, que vai ser a capista do nosso livro, minha amiga de infância, maravilhosa, talentosíssima, que vai ser a nossa capista, uma grande música, uma maravilhosa música, musicista, sei lá como que fala isso. E aí, esse verbete único só existe no nosso português brasileiro, do Brasil, e veio do sobrenome dela, né? Tem gente que fala que Baderna é pejorativo. Para mim, que sou trineta, que está no meu sangue, para mim, Baderna é um orgulho. Eu gostaria, porque eu já estou muito velha, de acrescentar o meu nome, o sobrenome Baderna. O que quer dizer Baderna? O meu livro abre com isso, mãe, assim, Baderna. Para bagunça, a gente tem mais de, no Aurelhão, mais de 100 sinônimos, né? E aí, no final, o nome de uma bailarina que andou pelo Brasil nos anos de 1800. E é ela que deu o nome a isso. Mas antes disso, teve, né, mãe, o nome Baderna, era um verbete que significava beleza. É que no Brasil, na época dela, falar Baderna era falar beleza, elegância, sabedoria, tudo de bom. Depois é que se tornou uma palavra pernurativa. E chegou até nós. Não. Para mim também não. Aliás, eu amo uma Baderna. Uma Baderna. Como uma boa artista de teatro, eu adoro uma Baderna. Nós estamos esquecendo de uma coisa. Fala. Fala que a primeira greve do Brasil foi das mulheres em São Paulo, em 1917. É um engano. Porque a primeira greve foi dela dentro do teatro São Pedro de Alcântara, que ela se nega a dançar, em 1950. O pai dela ainda estava vivo, porque os artistas que vieram da Itália, que vieram com o contrato, não receberiam o salário deles. Como que eles iam viver e iam morrer de fome? Como que eles iam pagar a morada deles? Como que eles iam correr, viver, sobreviver num país estranho? Ela se nega a dançar e se nega a receber o salário. Ela só receberia quando todo mundo recebesse. Aí o teatro a chama, ela não comparece, o pai dela que comparece como o advogado dela, como... E ele fala, minha filha não quer privilégio. Ela só terá... Esse dinheiro, só vai receber quando todo mundo recebeu os seus salários. E muitos... E é importante dizer... É urgente... De Félia Amarela, inclusive o que fez o par com ela. É, isso... Isso que eu ia falar. É importante dizer que você pesquisou tudo isso. É, isso que eu ia falar. Eu não estou documentada, eu não estou inventando coisas. Então, na verdade... Não, por isso que eu li... O Brasil foi em 1850. Mas por isso que, assim... Eu optei por fazer uma pensata. Eu e você nos deparamos com esse formato. Porque nem tudo a gente sabe, mas os fragmentos que você encontrou, e os fragmentos que chegaram até as nossas mãos nos fazem pensar sobre isso. É, tanto... Achava que eu era... Eu estou maluca, que eu era maluca, que era tudo que eu estava na minha cabeça. Até a gente da família. Mas eu só falei, só contei, só escrevi as coisas que eu achei que eu posso provar. como o enterro dela, que na certidão de óbito está num lugar e foi no outro cemitério. Eu tenho... Que dizem que ela morreu muito antes do que ela, de fato, faleceu. E falam que ela morreu em 70, tuberculosa. Ela morreu em 92, com um clâncer. Aqui eu colei uma imagem do Otto Lara Rezende, que você me mandou hoje, inclusive. Que diabo terá feito essa moça para que o seu nome pertença... Ter um caminho tão tortuoso, tenha percorrido um caminho tão tortuoso. Aqui, Ana Paula, depois da morte dela e do abençoado, ela ficou esquecida tudo que saiu no jornal, o cortejo do inferno dela, as mitas, tudo. Não se falou mais nada dela. Ela morreu, acabou. Daí para a frente só tem as coisas dos filhos dela no jornal. Olha, a Andréia... Ela ressurge. Ela ressurge em 87 com o Otto Lara Rezende. Ele está escrevendo para o Jornal do Brasil, ele está escrevendo um artigo sobre o governo brasileiro, a maderna do governo brasileiro. Então, ele põe que essa palavra maderna, para que a gente ficasse sabendo, veio do nome de uma bailarina italiana que se passou no Brasil em 1850. A Andréia... A Andréia diz aqui que teve uma greve geral dos artistas em 1850. Eu acredito, Andréia, que nós estamos falando da mesma. Talvez em outros momentos de encontro no jornal. Porque não tinha, talvez, tantas companhias assim e que a baderna não estivesse ali participando. Provavelmente, o recorte que nós encontramos é o do pai dela indo ao gabinete. Mas, se você tem outros dados, a gente agradece. Manda para a gente que vai enriquecer. A nossa... Aliás, pesquisa é isso, né? Ela é feita, ela é colaborativa. Uma troca de informações documentada, né? Ah, Andréia quer fazer o mapa astral. Já fizemos, Andréia. Se quiser, a minha mãe te manda. A gente fez no Astro Science, que é um site que ele faz do passado também, mais de 100 anos. Fizemos. Ela era canceriana, nasceu no ano bissexto. Ah, isso tudo eu vou fazer. Tudo isso a gente tem. Eu fui procurando. Lua, não me lembro a lua, mas tem a lua. Diga da semana, a lua, que ela nasceu, a lua, que ela foi batizada, tudo, tudo. Quem é a madrinha dela de batismo, tudo. A Andréia quer, ela quer. Vamos mandar para ela, manda para ela. Gente, a gente está com uma hora de live e tem muito assunto ainda. Nós vamos... Já começou a atrasar. Não, mas eu estou contando pelo atraso. Eu peço desculpas para quem estava na sala tentando assistir, não conseguia. Eu tinha feito uma paulícia aqui. Eu brinco com as minhas amigas que eu faço paulícias. Queria agradecer muito a presença de quem está aqui, as contistas, que é um coletivo feminino. Eu acho que tem tudo a ver com a baderna, nesse sentido de resistência, de mulher, colocando a sua voz para o mundo. Queria te agradecer, mãe, por ter disponibilizado essa pesquisa para mim, para o meu livro. Eu não sei o nome das pessoas que eu já falo lá, porque eu, por aqui, eu não consigo saber. Ah, a Dani falou que é canceriana. É, Dani, canceriana é como você. Vou me inspirar em você para escrever a parte que fala aí do astral. O canceriano é um grande amigo sempre. Estão as contistas, a Fernanda Calef Barbetta, a Sandra Godinho, a Dani Calisto, o Moacir Davi, que é um ator, grande amigo meu, o André Carvalho Stark, que está fazendo essa pesquisa sensacional da Candiane. Ele nos procurou. Ele nos procurou. O Fabrício Machado, que também nos procurou. Poderia agradecer pela poesia. o Luiz Eduardo Ridileschi, que é italiano, graças à Baderna, que é um descendente. Ele falava para mim, você só fala em Baderna, você não tem outra coisa dentro de casa, eu não aguento mais. A maravilhosa aqui, Gisele Barroso, a guia-ditora. A Gisele, que é a diretora do documentário da Mística, maravilhosa, tenho certeza que o olhar da Gisele de mulher, outra voz feminina fortíssima do nosso século, vai trazer para a gente um documentário que vai arrebaçar. Os meus caderninhos eram maravilhosos, que ela gostou. Ela achou estranho que aqueles caderninhos ali são todos verdes e amarelos, mas é uma coincidência. E foram cobrados a gente. Gente, eu quero agradecer muito, 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 muito a presença de todos. Nós vamos fazer outras lives, inclusive sobre o processo de trabalho. Eu preciso falar novamente que esse projeto ele é do livro, ele é viabilizado pelo PROAC, direto, edital, que sem esse recurso não tem como você parar, fazer um livro, pagar as pessoas todas que estão envolvidas. Nós temos a Dani Calisto, nossa capista, arte finalista, a Gisele Fiorini Bon, que é a nossa revisora e leitora crítica incrível, que também é autista, a pesquisa, a publicação, os atores, a Andresa Crossetti e outras atrizes que vão ler esse livro para que a gente possa colocar ele em streaming. Mas, no meio desse... Fala. O nosso livro é uma pensata. Para quem não sabe o que é pensata, você explica o que é uma pensata. Então, uma pensata nada mais é que um... Vou colocar um pensamento sobre as imagens que nós vamos mostrar no livro. as imagens que nós encontramos com as pessoas. Então, o livro tem poesia, tem prosa, tem até uma brincadeira, porque não é, com o roteiro, que é a cena onde, no teatro, os soldados vão... Na nossa teoria, essa é a nossa teoria, e por isso eu optei pelo formato de roteiro nessa cena. É o meu filme dentro do meu livro. Porque nós não podemos acreditar que uma bailarina que era tão famosa só tinha um único pôster, sendo que todas as da época tinham muito. Então, a gente tem essa teoria de que esses pôsteres foram destruídos, apagados no memoricídio como a nossa combateria. Tudo que tinha as propagandas, tudo que tinha sobre elas foi destruído. A Andréa já está convidada para vir para Curitiba, que é onde a minha mãe mora, está a Andréa para visitar, porque ela quer te conhecer pessoalmente. pode vir. Gisele está aqui como testemunha que a comida é boa, não é, Gisele? Há uns anos atrás, eu já estava dentro, agora eu estou muito caidinha, muito delícia, muito. É o Moacir da vida dando parabéns. O meu pai também estava assistindo, falando que estava amando. Ele é o fã número um, como todo casal da IPM, a gente briga, mas se ama, os casais. Torce um pelo outro muito. Ele até comentou isso aqui, que a gente estava falando de escola. Ele ajuda muito. Ele é uma parte muito importante na pesquisa. O meu pai foi aos maçons, foi aos maçons, aos mormons, perdão. Quem não sabe, os mormons, eles se auto... Mas não terem enxerxa. Os teus tinham máquinas, que têm máquinas, que têm toda a documentação que eles digitalizavam. Não, e os mormons se auto... Não denominaram, eles se autoincubiram nessa missão importantíssima, que é a memória das famílias, a memória da humanidade. Então, para quem faz pesquisa... Levando tudo que eles digitalizaram para o Estado dos Estados Unidos, colocado em câmeras afirmatadas dentro de cavernas. São cavernas que existem lá, que estão afirmatadas com câmeras, e toda a documentação mundial estão lá arquivadas. Está aí também o Thierry Maciel, meu parceiraço. Ah, Thierry! Thierry, Guarani, da família Tibis. Não, o Thierry é sensacional, gente. O Thierry é um artista da nossa companhia muito importante para nós. Ele também é cineasta. E o Gisele? Fica de olho no Thierry aí. É artista indígena que mora na maior aldeia urbana do país, que é a Tenandé Porã. e ele está falando aqui um documentário, seria ótimo. O que a Gisele está fazendo é um documentário, mas esse é o ponto de vista delas, que elas têm lá o delas. Você também pode ter o seu, nós podemos ter o nosso, o Thierry, e fazer muitas histórias. Bom, 2023 para nós é o ano da Baderna, vamos falar muito, vamos ter muitas lives, um podcast e um livro, se Deus quiser. O Brasil é muito emocionante, vou ter que ter marcado hoje que você tinha esquecido a data e eu te lembrei que hoje há 231 anos a morte da minha filha da mãe. Nada é por acaso. Que paixão. Nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Eu acho que... Uma última imagem, tá? Eu sei. O Thierry também acredita nisso piamente. Ó, uma última imagem para a gente finalizar. Deixa eu achar aqui. Cadê, meu Deus? O que você vai procurar agora? Essa última imagem... As placas? Cadê? Aqui. Não, as placas, né? Isso. Isso. Cadê? Por que não está aparecendo? Deixa eu pôr de novo. Eu aqui, eu falo... Aqui. Tcharam. O que que é essa placa aí? Essa placa está na... Está na fachada do prédio onde a Marieta nasceu. Marieta Badeira nasceu. Está colocada lá. E tem dentro do teatro José de Verde, no Sabuão, uma placa da estreia dela aos 11 anos, dançando. Ela ainda não era nem bailarina famosa, nem nada. Era apenas uma aluna de balé. Quando ela se tornou a trabalhar ali na famosa, Castelo de São Giovanni, em 2000, colocou uma placa também no teatro verde. Teatro Giuseppe Verde. É... Giuseppe Verde. Eu sempre sonho alto para os meus projetos. Todos os meus projetos são longevos. Tanto é que o espetáculo que agora foi para a Tunísia, ele tem 18 anos. Vários elencos. Inclusive, o Tchere está em um deles. É... O meu sonho agora, depois do livro escrito, é que ele também possa ser viabilizado em italiano e a gente vai até... lá colocar flores aí nessa placa, né? Mãe, muito obrigada. Eu te amo. Foi maravilhoso. Ah! Alice Baderna Giannini. Aí, ó. Uma prima que pôs o Baderna no nome. Essa é Baderna. Essa é minha prima. Essa é Baderna. Ela... 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 Ela que eu queria fazer, mas eu já estou... Não, André, a minha mãe não foi. Mas outros primos foram e tiraram uma foto para a gente lá e mandaram, né? Ah! Bom, gente, é isso. Vocês acham? Eu tenho até visto da rua de primos que foram, porque eu já fiz a cidadania com as minhas pesquisas para 15 pessoas. me pretendo fazer para o Luiz, que está assistindo e amando. Gente, um beijo. Muito obrigada. A gente já segurou vocês demais aqui. A gente vai fazer outra live daqui a um mês, mais ou menos. A minha ideia hoje, inclusive, era ler um trecho do Enconstrução, mas acho que já nos estendemos muito. Então, na próxima, com leitura de um trecho Enconstrução. A minha mãe vai indicar ela vai indicar uns livros para que vocês possam conhecer. O Badernau ou A Baderna Bailarina de Dois Mundos, vocês podem ler. Do Cuvizier. O Badernau e tem o do Roberto Jung que está com você. O livro. Ah! Eu vou pegar o do Jung. Fala mais um pouquinho aí que eu vou pegar. Aí eu tenho esse monte de cadernos que eu comecei com cadernos todos vazios que eu vou escrevendo tudo. Eu vou escrevendo e vou escrevendo e vou colocando. Eu tenho aqui a figura do livro, Natal. Eu tenho aqui, ó. Quem quiser ler Maria Baderna do Roberto Rossi. É maravilhoso! O escritor ficou amigo da minha mãe e já está fazendo a segunda edição com as correções feitas pela Marília e de Ani. Gente, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sei. Se eu deixasse 24 horas uma câmera ligada ali e ela ia falar 24 horas de tudo que ela achou e muito mais. Além da Baderna, muitas outras. Gente, viva a Baderna, enfim, viva a mulher e a sua força criativa. Tem muitos livros que revelam sobre a Marília da Baderna. Tem o dicionário brasileiro das mulheres brasileiras que ela faz par. Tem um monte de livros que eu andei comprando. Muita gente falou dela e muita gente vai falar nesse ano. Nós temos uma série de... Eu conheço uma série de pessoas que ela... Muita gente fala pela internet e você pesquisar copiando dos outros e falando muitas imediatas. Porque a Marieta... Outra prima maravilhosa. A Rita. Oi, querida. Essa do lado da minha mãe. Uma coisa que a gente tem que falar. Que a Marieta ressurge em 87 com o outro Lara Rezende e aí o Vernet o Vernet é muito importante para a Marieta. Ele inventa um artigo em jornal com uma história ficcional que ele inventou por vizinha de meu Brasil e faz ele se retratar. E ele se retrata quem pensou que a Marieta não tinha constituído família que tinha morrido em 70. Eu não estaria aqui euzinha. E ele era a Marieta. Nem eu. Gente, um beijo. Boa noite. Muito obrigada. Voltaremos em breve com o livro, com o áudio livro, com o podcast, com tudo que tem direito. A Baderna tem que ser lembrada. Dona Baderna, como fala a Ariadne. Senhora Baderna, como diz a Ariadne, maravilhosa da Mística. beijo, gente. Boa noite. Viva o teatro, viva a Baderna, viva a dança. Viva a Baderna. Viva a Baderna. Viva a Baderna. Viva as mulheres, viva o documentário. Viva o documentário. aí, gente, boa noite. Obrigada a todos que assistiram, né? Que acreditam na sua fé. Obrigada, gente. A Gisele está rindo aqui. Obrigada, gente. Agora eu vou encerrar. Agora, mãe, eu vou encerrar, Gisele. Senhora não para de falar. Beijo.